Deus, mas para edificação dos santos, acredito que são milhares que estão nos acompanhando através da internet, da Rádio Paz, nessa grande Goiânia, Goiás, no Brasil e alguns países do mundo, nós estamos como vocês, com muita saudade dos nossos cultos, com o templo lotado, com o povo de Deus participando, mas penso que muito em breve nós teremos então os nossos encontros, como sempre acontece, estar na casa de Deus. É triste você não poder reunir o povo, não congregar, mas são medidas que no momento são necessárias, nós entendemos isto, a convocação das autoridades sanitárias do governo, para que fiquemos mais em quarentena, em casa e evitar grandes aglomerações. É certo que nós temos no Estado de Goiás um decreto do governo, cuja quarentena termina no dia 4, 4 de abril, então teoricamente dia 5 nós teríamos já como estar recomeçando as atividades, naturalmente não fazendo grandes festas, grandes eventos, mas promovendo umas três reuniões, com menos pessoas, espaço, quem sabe uma poltrona sim, outra não, para ocupar a nave em cima, ter toda a prudência. O povo de Deus é um povo muito organizado. No Antigo Testamento, Deus deu normas sanitárias no deserto. Quem conhece a Bíblia sabe que o nosso Deus é um Deus santo, puro, e ensinou o povo também regras e normas sanitárias. E nós estamos por conta de atender as recomendações de higiene, ter todo o cuidado na entrada do templo, o pessoal fazendo, higienizando as mãos, o álcool gel, evitando os toques, os abraços e aperto de mão. No momento se requer isto. Estou já falando, preparando o povo, porque nós temos a expectativa que domingo próximo, se não houver uma notificação judicial, porque não importa se tem decisões por aí, nós não fomos notificados. A igreja, então, tem a sua liberdade de, no momento oportuno, ela voltar a exercer aquilo que ela faz na terra, que é adorar a Deus, pregar o Evangelho, abençoar pessoas. Mas eu quero dizer o seguinte, antes da minha mensagem nesta noite, que apareceu aí uma conta bancária da Igreja Assembleia de Deus de Campinas, como também ao final vai aparecer. E os membros de Campinas, que são pessoas que cooperam, entregam seus dinos e ofertas, podendo anotar e dar a sua contribuição, porque temos despesas urgentes, são despesas que não podem ser proteladas, não é? Então, nos ajude. Você que está assistindo, que é membro de uma outra igreja, você vai cooperar o seu dinos e ofertas na igreja que você congrega. Se você, no Evangelho, quiser cooperar, a sua ajuda será muito bem-vinda. Mas eu me dirijo àqueles que são membros efetivos da Assembleia de Deus, Campo de Campinas, na sede e no campo, para que procurem, na medida do possível, estar trazendo as suas contribuições agora, através do depósito em conta, uma transferência, ou de forma ordenada, vindo aqui durante o dia, o expediente nosso prossegue. Não somente isso, você que precisa de um oração, de uma palavra de conselho, você pode ligar no número aqui da igreja, que vai aparecer no final, um pastor vai orar para você, vai te orientar e você vai ficar sem cobertura espiritual, sem o apoio da igreja. E você que não é crente e está participando agora, você pode, durante esse culto e ao final, estar tendo um encontro com Deus, aceitando Jesus como seu salvador e a sua história vai mudar. Agora sim, eu quero chamar a atenção de todos para uma palavra que tenho nesta noite, para o povo de Deus e para todos que estão participando neste momento conosco. a palavra está no salmo de número 30, o salmo 30 é um salmo de Davi e assim se expressou nos seus doze versículos. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti e a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor vós que sois seus santos e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, se o meu auxílio. Tornaste meu pranto em folredo. Tiraste o meu silício e me singiste de alegria. Para que a minha glória te cante louvores. E não se cale. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Amém. Glória a Deus. Eu queria muita ajuda da nossa equipe de louvor ainda. Evidentemente, tomando aquela distância que tem que ter entre um e outro. Para cantarmos aquele belo cântico. Que não seremos abalados. Não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, nós não seremos abalados. Participe aí. Cante também. Adore. Celebre a Deus. É noite de vitória. É noite de cura. De restauração. De bênção. Para a família. Para o povo de Deus. Para todas as pessoas. Vamos a este louvor a mais. Em instante volto. Para trazer aqui. A mensagem da palavra de Deus. O pessoal dá a letra aí para nós. Vê se consegue essa letra, por favor. Não seremos abalados. Confiando em nosso Deus. E em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Glória a Deus Aleluia, graças a Deus Esta é a mensagem de Deus para a sua vida Confiando em nosso Deus Nós não seremos abalados Não é que não venham as provas, as tempestades, os vendavais Eles nos atacam Vem de todos os lados Mas a nossa fé em Deus nos mantém de pé Graças a Deus Mas voltando ao salmo que eu acabo de ler O salmo de número 30 Como já disse aqui, de autoria do rei Davi O rei Davi foi um homem segundo o coração de Deus Uma pessoa que teve uma chamada especial Para se tornar rei em Israel Ele era músico, um profeta Um grande líder E Deus o exaltou A Bíblia diz que Davi Se engrandeceu Prosperou muito E Ele próprio assume aqui Que a arrogância Invadiu o coração dele Ele disse Na minha prosperidade As vezes as pessoas Chegam a certa posição Os povos, as nações, os governantes As famílias De tal forma De tal forma se engrandecem Prosperam E ao invés De estar sempre rendendo graças a Deus Reconhecendo que vem do Senhor a prosperidade A maioria das pessoas Dos povos, das nações Viram as costas para Deus Na minha prosperidade Eu dizia Não serei abalado Ele estava confiando Na sua força Na sua prosperidade E deixou de confiar em Deus E reconhecer a grandeza E a importância de Deus na vida dele Davi fez isto E no Salmo Nós vamos entender que ele fez Na minha prosperidade Eu dizia Eu não serei abalado A Bíblia já diz Há muito tempo Deus falando Não confio forte na sua força Não confio sábio na sua sabedoria E nem o rico na sua riqueza Eu penso Que o que estamos vivendo hoje na terra Nos continentes do mundo E o Brasil não é exceção É porque A humanidade se exaltou As nações prosperaram E dizia Nós não seremos abalados Nós temos recurso Poder bélico Dinheiro Somos intelectuais E dispensaram Deus Veja o que está acontecendo Deus está permitindo algo Para humilhar governantes Para humilhar povos Para dizer que nós somos limitados A prosperidade não nos garante segurança Não seremos abalados É confiando no nosso Deus A Europa prosperou Continente riquíssimo E todos sabemos há muitos anos Que é um continente quase que ateu Virou as costas para Deus A China Uma nação gigante Economicamente falando Não quer saber de Deus Como o rei aqui Eu dizia na minha prosperidade Não serei abalado Nações poderosas Como os Estados Unidos E o próprio Brasil Quer dizer nessa noite isto? Se apegaram Ao materialismo Distanciaram de Deus Quer dizer mais Deus nos orientou este ano Para ser o ano da oração E isso foi no mês de novembro Quando não tinha nem sinal Dessa crise no mundo Na área da saúde E os pastores Em reunião Em oração Decidiram qual o tema do ano 2020 2020 será o ano da oração Pelo Brasil Pelo Brasil Está lá Isso foi colocado muito antes 2020 a igreja em oração Pelo Brasil Isso foi profético Eu não sabia disto Pastor eu não sabia Mas eu sabia Que mais do que nunca O povo de Deus teria que orar Pelo Brasil Mas quero dizer Não é suficiente apenas A oração da igreja A sociedade brasileira O governo do Brasil Os governadores e prefeitos E autoridade Tem que botar a boca no pó Também arrepender Tem que humilhar Diante de Deus Governantes exaltados Já tivemos presente no Brasil Agora há pouco Que assumiu que era ateu Outros faziam Desparto e macumbaria No palácio Outros chegou a dizer Que era mais honesto Que Jesus Cristo E pode ser que alguém agora Tenha um certo temor de Deus Mas ele próprio Precisa ter um encontro com Jesus E seguir de verdade a Deus Para as coisas Para Deus me ter misericórdia Davi falou Deus escondeu a face de mim E eu fiquei perturbado Não era um rei poderoso Importante Mas Diante da arrogância De Davi Deus escondeu a face dele E do que Deus escondeu a face Ele falou Eu fiquei perturbado Perturbado estão Os povos Os governantes E qual é a causa De Deus ter escondido a face A igreja clama E ora E busca E confia Mas Deus está dizendo Eu quero mais A minha face Vai continuar escondida Até que A humanidade Se cunde E reconheça Que me dispensou Que abriu mão de mim Que sou Deus Davi fez a coisa certa Ele falou Eu ia morrendo Meus inimigos Iam me matando Esse Essa doença Esse Covid-19 aí É um inimigo mortal Eu ia morrendo E Deus Falei Deus Eu clamei Eu supliquei E disse Deus Não me mate A minha morte Não vai dar lucro Para o Senhor O que o Senhor Vai ter lucro comigo É me manter vivo Porque eu vou Te louvar Eu vou proclamar Suas verdades Ah Se todo rei Presidente da república E governador de estado Largares na decreto E colocar a boca no pó Deus vai Mostrar a face Para o Brasil E para o mundo Não nos mate Senhor A nossa morte Não vai trazer lucro Para o Senhor Nos mantém vivos Porque iremos Porque iremos Te louvar E vamos falar Da grandeza Do Senhor E das tuas verdades O que aconteceu? Davi está agradecendo A Deus Desse salvo aqui Louvando a Deus Que livrou-lhe da morte Livrou-lhe dos inimigos E na sua experiência Ele nos ensina hoje Dizendo o seguinte O choro O choro O choro pode durar Uma noite E as vezes Essa noite É tão longa Tão demorada A humanidade A humanidade Que existe Que existe Não quer dizer Quando amanhece Quando amanhece o dia Acabou Não posso dormir mais não Já amanheceu o dia Mas tem noite Que não passa É muito longa Você pode observar A longa noite De Israel No Egito A permanência De Israel No Egito Era para ser pouco tempo Mas ficaram escravizados Há 400 anos Que noite longa Mas um dia Deus falou Eu estou vendo O gemido Do meu povo Eu tenho visto O gemido Do meu povo E eu desci Para libertar Deus vai ver O gemido Do seu povo O gemido Da igreja Mas o gemido Dos povos As nações Vão gemer E Deus vai dizer Eu estou vendo O gemido E eu vou descer Para dar liberdade Libertação Cura Aleluia Creia nisso Meu irmão A longa noite De José Na prisão Inocente Mas um dia Alguém chega lá O rei manda te chamar A longa noite De Daniel Na cova dos leões Mas a noite Passou E na manhã Seguinte O rei foi lá E Daniel Estava vivo E tirou ele de lá Acabou a noite Para ele A longa noite De Israel Na Babilônia 70 anos Os crentes Essa noite Por isso Por isso Estamos alegres Choro Dura uma noite E por mais longa Que seja Ela vai passar Ela vai acabar O dia vai amanhecer E com ele Chega a alegria Meu irmão Confia em Deus A noite está passando O dia está amanhecendo É uma nova história Para a igreja Para o povo de Deus Nessa terra Para a igreja do Senhor E também Para a humanidade Há de nascer Um dia novo Trazendo alegria Mas é preciso Que haja quebrantamento Não só da igreja Mas dos governantes Dos povos Dos arrogantes Dessa terra Ao ponto Que alguém chegou a dizer Deus morreu Deus está morto Eles vão ver Que Deus não está morto A misericórdia de Deus Está aí Deus quer se voltar Para nós Voltar para o seu povo Voltar a abençoar Nações Da prosperidade Mas Davi Aprendeu a lição A carne de ser Autossuficiente Confiança Exagerada Em si próprio Na força No dinheiro No poder No conhecimento Na sabedoria Na ciência Aí está a ciência Sendo desafiada Quero dizer Que a igreja Vai sair dessa E numa igreja Que entrou mais Os crentes Que entraram Nessa crise Vão sair Outros crentes Ninguém Será igual Mais País Nenhum Do mundo Será igual Mais Ao sair Dessa crise Mas Deus Sabe o momento Certo Em que ele Vai se voltar Para nós E vai ouvir O nosso clamor Ouvir o clamor De Davi Ouvir a súplica Dele Ouvir a mudança De coração Ouvir a mudança De propósito Davi Se arrependeu Da sua autossuficiência Da sua confiança Em si próprio E ele se voltou Humildemente Para Deus E ele pode dizer Gente A noite passou Para mim Vai passar Para vocês também Vai passar Para sua família Vai passar Para todos nós Suportemos um pouco Mais a noite Deus está trabalhando Deus está trabalhando Mas clamamos E Deus não responde Mas nós não cantamos O hino que diz Deus está em silêncio Porque ele está trabalhando Ele não está parado Ele está trabalhando E no momento certo O sol vai brilhar E sugirá Para você Um novo dia Uma nova história Um novo sonho Um novo rumo Um novo propósito E as pessoas Vão se render Aos pés de Cristo Porque eu sei Sempre soube Que no final da história A vitória É de Jesus O diabo não vai ganhar Essa parada João Teve uma visão No céu E viu tanta gente Salva lá Tantos Tantos Que ele falou São miríades De miríades Milhares e milhares Que não se pode contar Então Não imagina o diabo Que ele vai levar A humanidade toda Para o inferno Não No final da história A vitória será Do povo de Deus A vitória será Nossa pelo sangue De Jesus A igreja está vivendo Hoje no mundo E não é de hoje A longa caminhada Pelos séculos Mas confiando em nosso Deus Não seremos abalados Não seremos abalados Aleluia Que Deus te abençoe Em nome do Senhor Jesus Fique com essa palavra Está chegando Está chegando a sua vitória Não desista Não enfraqueça Não abandone a fé O barco Continue aí Porque você vai ter uma experiência Como Davi teve Clamei ao Senhor Clamei ao Senhor Busquei ao Senhor E ele mudou A minha história Diga como disse O patriarca Jó Eu sei Que o meu redentor vive E que uma hora Ele vai te levantar E vai virar o meu cativeiro Deus te abençoe Em nome de Jesus